Toma Toma Vou te pegar Ai, delícia Quando eu te pego de jeito novinha Você fica louca, cheia de tesão Eu fico maluco, pirado, você gemendo Meu ouvido, ai, não para não Toma 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 Ah, 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 ah Vou te pegar Sou um nego de ar Você vai gostar Boto devagar Pra não machucar Toma Ah, ah, ah Toma Toma, toma Ah, 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 ah Vou te pegar Fico no cabaré Ah, 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 ah É um nego de ar Ah, 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 ah Quando eu te pego de jeito novinha Você fica louca, cheia de tesão Eu fico maluco, pirado, você gemendo Meu ouvido, ai, não para não Toma, a-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Vou te pegar Toma, toma, toma Oi, toma, toma, toma Sou o nego de ar, você vai gostar Boto devagar, pra não machucar Toma, toma Toma, a-ha-ha-ha-ha-ha-ha Se prepara mulher É o seu momento Se entrega na putaria Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer, quer, quer Torra, 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 torra Aqui é assim, só tem mulher gostosa O reto tudo as poderosa Não tem perreco, não tem fofoca Se tiver mulher, eu pago e vou embora Toma, 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 toma Ai, delícia É o seu momento Toma Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa Tolra, torra, 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 e feliz O reto tudo as poderosa Me dá esse privilégio de colocar você no meu colo Ele dá muito prazer Impressionante O controle que ela tem da rapa maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Impressionante O controle que ela tem da rapa maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Senta, senta, senta Dá aquela sentada, dá aquela sentada Menina, senta, senta, senta Dá aquela sentada, dá aquela sentada É que ela é do tipo que não quer saber de nada Se junta com as amigas e só quer jogar a raba De copão na mão tá doida pra ficar chapada Não quer confusão, ela só quer dar uma sentada Senta, senta, dá aquela sentada, dá aquela sentada Menina, senta, senta, menina Menina, senta, 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 senta Dá aquela sentada, dá aquela sentada Mulher, já te pedi mulher Por favor, me dá esse privilégio Eu sou o homem da sua vida Você não vai se arrepender Toma, toma É o nego de ar Impressionante O controle que ela tem da raba Maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada É que ela é do tipo que não quer saber de nada Se junta com as amigas e só quer jogar a raba De copão na mão tá doida pra ficar chapada Não quer confusão, ela só quer dar uma sentada Senta, 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 dá aquela sentada Daquela sentada Menina, senta, senta, senta Dá aquela sentada, dá aquela sentada Uh, uh, senta, senta, senta Dá aquela sentada, dá aquela sentada Menina, senta, senta, senta Dá aquela sentada, dá aquela sentada Toma Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar Desenvolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar, me sentir Vou lhe dar muito prazer Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar Desenvolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Negotiar, ai delícia Toma, toma, toma É o seu momento Menininha, malvada, gostosa Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar Desenvolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar, me sentir Vou lhe dar muito prazer Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar, me sentir Vou lhe dar muito prazer Menininha, malvada, é o seu momento Toma, toma, toma Delícia Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje, por lado eu taco nela Tô loucão num doze, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje, por lado eu taco nela Tô loucão num doze, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje, por lado eu taco nela Tô loucão num doze, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje, por lado eu taco nela Tô loucão num doze, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Chamou o jeque, nego de ar Vem na mina, bora pra forar, aquele titio Ela mexeu com minha mente, balançou meu coração Que novia é essa que me enche de tesão Toda gostosinha, muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser Ou deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Toma, 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 toma Vem pra putaria, vem Vai pegar outro tipo de doença agora Não é mais coronavírus não Ela mexeu com minha mente, balançou meu coração Que novia é essa que me enche de tesão Toda gostosinha, muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser Ou deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança, vai, delícia, vai na batedeira Ou deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança, vai, toma E deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser ontem, puxa só, puxa só, toma Nego já, sarei o coro na vez, tô disponível, bebê Na hora que você quiser, Nego já, toma, toma Sucesso, cadê o jeito? Ah, ah, Nego já Rapaz, o pessoal tá mandando um promo na minha vida Quero tá aguentando espanhama Pega esse celular aqui, eu vou ligar aqui pro Nego já Alô, Nego já, dá a solução na minha vida aí, pelo amor de Deus Ei, parceiro, tá precisando é ficar solteiro Cê passando raiva com sua mulher, eu me divido e tô no puteiro Ô, Nego já, bate o meu nome na lista Avisa as novinha do Bindy e eu tô solteiro na pista Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Partiu pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré que se laça Ei, parceiro, tu tá precisando é ficar solteiro Você passa do raiva com sua mulher Eu me divirto no puteiro Ô, nego já, bota o meu nome na lista A vida zovinha no baile E eu tô solteiro na pista Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Partiu pro cabaré, eu fui pro cabaré Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Partiu pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré É o seu momento de um falcão rir da cacibinego de ar É nóis É pipoca, boneco Quando te pegava com jeitinho Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela só dava uma sentada Ai, que saudade da danada E todo dia ela me dava uma sentada Quando eu te pegava com jeitinho Eu te pegava com carinho Eu te fazia delirar Tu não é mais moça Então para de ser trouxa Por causa de uma briga Já se quer mudar Eu não dou dois dias pra bater uma saudade Você fica com vontade de querer me dar É tudo passageiro Se pedir ser resolvido Então para de ir Entriga, sei que quer voltar Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela só dava uma sentada Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela me dava uma sentada Sola, toma, nego de ar Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado na cama com a libida a mais de mil Calma aí menina que eu já resolvo isso Venha devagar pra não sair do prejuízo Tu representa a caixota Eu represento com a piroca Se joga gostosa Sentimento a gente segue Fora a parte que prossegue Então taca, não para Tu representa a caixota Eu represento com a piroca Se joga gostosa Sentimento a gente segue Fora a parte que prossegue Então toma gostosa E aí, que saudade da danada Sucesso Toma gostosa Se joga Tá batendo um paletão, hein Suca, fazeste mesmo como você me pediu Safado na cama com a libida a mais de mil Calma aí menina que eu já resolvo isso Venha devagar pra não sair do prejuízo Tu representa a caixota Eu represento com a piroca Se joga gostosa Sentimento a gente segue Fora a parte que prossegue Então taca, não para Tu representa a caixota Eu represento com a piroca Se joga gostosa Sentimento a gente segue Fora a parte que prossegue Então toma gostosa Tu representa a caixota Eu represento com a piroca Então toma gostosa Sentimento a gente segue Fora a parte que prossegue Então toma gostosa Ela não me entende Que acabamos Fica insistindo pra voltar Vinte e quatro horas Me ligando toda hora Pra me perturbar Não quero relacionar É um pente ralar Se quiser brota na base Pra gente se envolver Não vale se apaixonar Porque quando eu botar Do jeito que tu gosta Vou botar pra viver Bota com carinho Bem devagarinho Eu vou te socando Com força no macetinho Senta no talento Bota tudo dentro Te soco gostoso Te fudendo com carinho Bota com carinho Bem devagarinho Eu vou te socando Com força no macetinho Senta no talento Bota tudo dentro Te soco gostoso Te botando com jeitinho Nego de arra Quarenta centímetros De cima para baixo Vem na vida Vem Ela não me entende Que acabamos Fica insistindo Pra voltar E vinte e quatro horas Me ligando toda hora Pra me perturbar Não quero relacionar É um pente ralar Se quiser brota na base Pra gente se envolver Não vale se apaixonar Porque quando eu botar Do jeito que tu gosta Vou botar pra viver Bota com carinho Bem devagarinho Eu vou te socando Com força no macetinho Senta no talento Bota tudo dentro Te soco com força Te fudendo com carinho Bota com carinho Bem devagarinho Eu vou te socando Com força no talentinho Senta no talento Bota tudo dentro Te soco gostoso Te fudendo com carinho Nego de arra Tira a fiança da sala Que aqui é uma madeira Atrás da outra, beleza? Sem tirar de dentro Ah, 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 ah Obrigado.